Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, quarta-feira, dia 19 de janeiro, já se passaram aí das 7 da manhã, então já temos aqui as novidades da semana. Vim trazer aquele resumão completo para vocês. Quem puder, não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos, nosso canal, nos grupos de vocês, na legião de vocês. Isso ajuda e fortalece demais o canal, tá bom? Pessoal, uma atualização bem curtinha, sem muitas novidades, sem muitos eventos, mas de qualquer forma, a gente traz para vocês aqui as principais novidades, tá bom? Temos o banner duplo da exclamação de Atena com o Shijima, de hoje até o dia 26. Uma semana de banner, depois do dia 26, o Shijima entra na pool de invocações, tá? Então, informação bem bacana, não é um personagem tão utilizado assim, mas no dia que ele entrar numa vontade estelar, alguma coisa assim, a gente já vai ter algumas cópias extras, e isso é muito bacana, tá? Exclamação de Atena, um ótimo personagem, joga no time de sangramento, pode ser que jogue junto com a Albáfrica também, dá para jogar com ele de forma mais utilitária fora do time de sangramento, mas é um personagem um pouco caro na questão de investimento de livros, né? A gente recomenda ali pelo menos 4, 5, 1, 3, né? Então, dariam 38 livros azuis, e a gente está numa sequência aí de Cavaleiros Novos bem interessantes, com Albáfrica, Persephone, né? Então, talvez não seja o melhor momento de você investir num Cavaleiro EX, sem ser dentro do banner dele, sem ter restituição do zero, ali eu acho que não compensa, tá bom? Na questão de eventos, temos aqui o selo do Hades fase 2, né? Esse evento não abriu ainda, ele deve abrir, eu acho que meio-dia, ou às 2 da tarde, tá? Ele vai abrir aqui durante o dia, certo? Já teve uma vez isso aqui, é só a gente bater no boss ali, vai ter o Hashum e um outro adversário para fazer, vai ter a questão ali da pontuação geral, né? De todos os servidores, tem uma recompensazinha ali por questão de ranking, né? E no final ali, depois de matar os dois primeiros boss aqui, vai ter a questão do Hades para fazer, né? Então é uma missãozinha de fazer como se fosse um 12 templos do Hades, né? Vamos dizer assim, e tem que fazer todos os dias, tá? Porque tem um retroativo aqui de recompensas, e é bem interessante. Temos aqui a novidade do Albáfrica, né? Chegando nos duelos sagrados, a gente vai testar bastante o personagem live hoje, né? Nosso link aqui da Twitch fica sempre na descrição dos vídeos, tá? Das 9h à 1h da tarde, quem quiser colar lá para tirar suas dúvidas, né? Trocar uma ideia sobre o jogo, vocês são sempre bem-vindos, tá bom? Temos aqui a questão da bênção de aquário, né? Colocaram os dois camos aqui, né? O divino e o tradicional, bem bonita a arte aqui. Segredo de Pamir, vamos dar uma olhadinha como é que veio. E a recarga contínua especial aqui, com o baú de surpresa do Shijima, tá? Vamos direto para a parte aqui da festa do castelo, né? Para ver a questão dos eventos, tá aqui o evento do Pamir, tá? Nós temos duas tentativas gratuitas durante aqui o processo de abertura. Tem algumas recompensas bem, mais ou menos, né? E aqui na parte de reparos, eles colocaram o Shiryu e colocaram o Papillon, tá? Não colocaram o Hashum, que é o reparo mais recente, né? Então, para quem não pegou aqui, não fechou ainda o reparo do Papillon ou o reparo do Shiryu, você pode escolher aqui a peça que você quer, né? Vai ter ali duas tentativas extras, grátis. E para quem quiser fazer algumas tentativas a mais, é só gastar uma chave de Pamir para cada tentativa, tá? A peça mais cara do Shiryu é o escudo, a peça mais cara do Papillon são as asas, tá? Eu já tenho os dois reparos. Vou fazer aqui só para efeito de vídeo mesmo. Peguei um pouco de oricalco comum. Peguei aqui dois fragmentos de livro, perfeito, né? O resto das chaves aqui, eu vou guardar para usar lá na frente. Temos aqui um evento de login diário, tá? Dia 19 ao dia 24, então são cinco dias. De hoje até domingo, todos os dias, a gente vai pegar aqui um oricalco, um pouco de poeira e a gente vai ganhar uma chave misteriosa. Então, legal, a empresa disponibilizou cinco chaves de Pamir, né? Cinco chaves misteriosas, uma por dia, de hoje até domingo, tá bom? Quem já fechou os dois reparos, guarda, né? Quem sabe a gente consegue usar num evento futuro. Aqui, colocaram o retroativo também do uso das chaves. Então, é bem bacana para quem vai realmente ali fechar o reparo do Shiryu ou do Papillon, né? A restituição aqui, ela envolve o Shiryu. Então, não tem aqui a restituição do Papillon, não dá para escolher, né? Um dos dois reparos. A questão da restituição, ela é específica para as peças do Shiryu. Então, quem gastar aqui ao longo da semana 10, 20, 30 chaves misteriosas, vai conseguir pegar aqui algumas caixinhas aleatórias, né? Com uma peça garantida. E de 30 chaves em diante aqui, você pega um baú de seleção. Aqui você escolhe a peça do Shiryu que você quiser, tá bom? Bem interessante, né? Mesmo sendo reparos mais antigos, colocaram aqui para a gente a questão da restituição das chaves. Bem bacana. Tem aqui a bênção de aquário, né? É um evento praticamente de login. Você pega aqui a moldura, pega aqui alguns fragmentos, né? Uma gema. Vai ter aqui acessos diários, né? Para pegar alguns baús de diamantes aqui, alguns diamantes retroativos. E aqui na parte de descontos. Não, não é interessante. Não, não é muito interessante. Aqui sim, a gente compra uma geminha avançada pela metade do preço, tá? Por 50 diamantes. Então, é só logar no jogo, fazer as atividades e pegar os retroativos. Temos aqui a recarga contínua, né? De 7 dias de evento, você só precisa recarregar aqui e fazer a recarga 5 dias, tá? Então, se você esquecer 1 ou 2 dias, não tem problema nenhum. Bater o retroativo aqui de 20 dólares. Vocês vão pegar esse baú surpresa. Dá para escolher um volume do Shijima, legal. Pode escolher 15 gemas avançadas, beleza. E pode escolher aqui também um baú de reparo de seleção, tá? Eu acredito que esse baú, ele seja exatamente o mesmo baú que a gente pega aqui no login, tá? Deve ser esse baú aqui, ó. Até pela questão do nome aqui do item, é o mesmo. Então, quem não quiser pegar lá o volume do Shijima, não quiser pegar as 15 gemas, vai ter aqui a opção de pegar uma peça de reparo selecionável do Seiya Divino, Radamantis, Iki, Evil Saga, Pandora, Yoga Pog, Grande Mestre ou Orfeu, tá? Então, para quem quiser, essas são as opções aqui da questão da recarga contínua, né? O mais interessante, na minha opinião, continua sendo aqui a questão do volume, tá? Mas, para quem não for jogar com ele, o Shijima não está na vontade estelar ainda. Então, não sei se é muito interessante, né? Você gastar aqui 20 dólares num evento desse aqui, tá bom? Quem quiser, está explicado aí como é que funciona. Na parte do Empório, é importante a gente guardar essa troca aqui de gemas para a semana que vem, tá? O Albáfrica deve ser o banner do dia 26. Então, o conselho que eu dou para vocês para já economizar 5 gemas lá na próxima semana é vocês fazerem essa troca aqui de 40 por 45 no sábado ou no domingo, tá? Então, o Empório fica até a segunda-feira de manhãzinha, né? Até o dia 24. Então, façam essa troca aqui no final de semana. Essas gemas vão durar 7 dias. Então, vocês conseguem pegar o Empório dessa semana e utilizar as gemas temporárias na semana que vem, tá? Não troca hoje, porque vai ficar muito em cima da hora ali para usar na quarta-feira que vem, tá? Deixa para trocar nos próximos dias. Aqui, aqueles cosmos novos que eles colocaram semana passada. Não é muito interessante. Gema por poeira, eu acho bem complicado, né? O livro aqui é sempre muito bacana para quem tem bastante gema. Mesmo com 900 gemas aqui, eu vou dar uma segurada, porque eu sei que a gente está numa sequência muito forte de Albáfrica. E depois de uma, duas semanas do término do Albáfrica, deve vir a Persephone numa sequência muito próxima, tá? Então, eu vou dar uma segurada nos recursos, pegar o Albáfrica ali tranquilo, rodar o Gato da Fortuna. E depois garantir a Persephone, que vai ser um banner de duas semanas, tá? Vou trazer um vídeo para vocês aqui no YouTube na sexta-feira dessa semana, que é dois dias. É um vídeo já calculando o Albáfrica garantido, Gato Full na sua conta garantido. E também a questão da Persephone no banner de duas semanas do mês que vem, tá? Vou tentar fazer os cálculos, deixar tudo ali no esquema para vocês e trazer um vídeo completo, já trazendo a programação completa aí de recursos, de gemas, de diamantes. Para vocês conseguirem garantir os dois personagens na conta de vocês, sem prejudicar o Gato da Fortuna, tá? Sexta-feira aqui no canal. Aqui os volumes, né? Que eles trocaram semana passada. Dá para pegar alguns volumes do Hashun, né? Para quem quiser. Alguns volumes do Shiryu, tá? Também recomendo dar uma segurada. Esse Empório, ele vem semanalmente para a gente, né? Então dá uma segurada, vamos pegar o Albáfrica, vamos rodar o Gato Full. E aí a gente vê ali a questão da Persephone, para ver se dá para render o Empório ou não, tá? Aqui não vale a pena essas trocas. E aqui tem a troca de gemas pelas caixas do Shiryu. Lembrando que a restituição que está tendo aqui em cima não são de baús, é uma restituição de chaves, tá bom? Aqui aquelas trocas tradicionais. E aqui para continhas mais novas, né? Quem não tem Giganto, quem não tem Queen de Araúni, quem não tem ali Arpia, o Sapo ou o Ike, né? Aquele Ike de Armadura Cinza. Quem não tem nenhum desses Cavaleiros na conta, vale muito a pena aqui você trocar nove gemas para ativar o Cavaleiro no Códice de vocês. E aí sim, automaticamente, vocês conseguem pegar as cópias dos personagens lá nas invocações, tá bom? Lembrando, nossos vídeos aí com assuntos do servidor global, eles são apoiados e apresentados pelo time GT de criadores de conteúdo, tá bom? Na parte de eventos aqui, é isso, tá? O evento lá do boss do Hades ali não apareceu ainda, só mais tarde. Retroativo aqui, para quem for atirar no banner, dá para você escolher, né? Os fragmentos da exclamação ou os fragmentos do Shijima, tá? Toma cuidado, o banner só abre às dez da manhã, tá bom? E aqui embaixo não tem mais nenhuma novidade, tá? Na parte de mercado, na parte aqui dos pacotes, tem algumas coisinhas legais para ressaltar, né? Eles colocaram aqui as caixinhas do Hashum, tá? Para quem não fechou o reparo dele ainda e quer correr atrás aqui e tentar a sorte, né? Tem aqui as opções, tem aqueles dois pacotes com a peça aleatória e com a peça garantida aqui, tá? É os pacotes que a gente tinha na semana passada. Temos aqui também um pacote bem interessante. Temos aqui um volume do Hashum, tá? Então, como se fosse um livro azul aqui completo, né? Por 99 centavos de dólar. Então, pelo menos uma vez por mês, sempre no finalzinho ali, na penúltima ou última semana do mês, a empresa coloca aqui um volume aleatório. Geralmente ficam três dias, é de hoje até sexta, tá? E você consegue pegar aqui algumas cópias dos personagens, né? Alguns volumes, pelo preço simbólico aqui de um dólar, tá? Vale bastante a pena. Para quem não tem o Hashum ali com a última skill no 5 ainda, é bem interessante. Lembrando que o Hashum, ele está na vontade estelar também, tá? De resto aqui, tem os pacotes das chaves misteriosas, né? Quem quiser guardar a chave aí para futuros eventos, o recomendado é comprar esse pacotinho aqui, que custa 90 cupons e você pega uma chave por dia, tá? Toma cuidado. Tem muita gente na expectativa que o reparo do Hypnus, que deve chegar para a gente ali em março, mais ou menos, tem muita gente na expectativa que o reparo do Hypnus, ele venha nesse evento das chaves de Pamir. Pessoal, é muito difícil que isso aconteça, tá? Eu acho que as chaves misteriosas ou vai ser para esses reparos de Cavaleiros S, né? Ou vai ser para algum evento de skin no máximo, tá? Na melhor das hipóteses, eventos de skin. O reparo do Hypnus, se vier algum tipo de evento, ele vai ser envolvendo essas pedras oniscientes, igual aconteceu com o reparo da Atena, tá? Então, não adianta muito guardar essas chaves misteriosas pensando em utilizar no reparo do Hypnus. Eu acho muito improvável que isso aconteça, tá? Fora isso de novidades, é bem fraquinha a atualização, bem tranquila. O mais legal aqui é a questão dos duelos sagrados. Eles já colocaram para a gente aqui o Albafka, tá? A gente vai testar bastante. Lembrando, duelos sagrados não é muito parâmetro, tá? Então, toma bastante cuidado com as expectativas que vocês possam criar aqui, tá? De qualquer forma, a gente vai testar ali algumas variações, algumas composições para ver se o personagem chegou legal para a gente ou não, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Atualização bem tranquila. Nas próximas semanas, deveremos ter aqui atualizações mais pesadas. E aí sim, a gente traz sempre para vocês aqui o resumão completo, tá? Para ninguém ficar perdido aí e fazer tudo da maneira correta. Tá bom? Aquele abraço, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. E vem para a live, vem para a roxinha, a gente vai abrir a live já já. Tamo junto, rapaziada. Fui! Tchau! 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 Tchau!